Oi, eu sou a Melina Reis, sou influenciadora de digital e deficiente visual. Essa é a Hilary, meu cão-guia, eu botei um pouquinho, mas acho que ela não vai ficar muito em cena. Bom, na última quarta-feira do mês de abril é comemorada o dia internacional do cão-guia e o trabalho deles é muito importante para nós, deficientes visuais. Eles trazem muito mais autonomia, uma independência muito grande e com a Hilary eu exploro esse mundo, ando em todos os lugares. Segundo a lei 11.126, é assegurado ao deficiente visual permanecer em ambientes públicos e privados com o seu caminho. E por causa dessa quarentena, Hilary está de folga e não estamos saindo. Como eu trabalho em casa, eu faço mais home office, então eu não estou pegando transporte público desde que começou a quarentena. Porém, os cuidados são extremamente necessários. Além da gente cuidar da nossa própria higienização, a gente precisa cuidar da higienização do cão-guia. Quando a gente sai com eles, é necessário, quando a gente retorna para casa, higienizar as patinhas, pode ser com lenço umedecido e higienizar também o equipamento de guia, o arreio que a Hilary não está no estado de folga. Esses cuidados são extremamente importantes para cuidar da higiene tanto do cão, como a nossa também. Obrigada a todos e feliz Dia Internacional do Cão Guia. E, se possível, eu fico em casa.